Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui hoje com mais um episódio de Roblox UFC E é isso meus amigos, episódio final Bom, a estratégia deu certo, a estratégia de deixar a noite toda lá pegando grana em alabasta Consegui comprar o meu haki de observação e estou aqui com a minha nova fruta Pois é, op-op no migo, olha que se você está de op-op no migo, você é maluco Bom, eu acho que vai dar certo a estratégia, beleza? Eu vou deixar para mostrar para vocês na prática, porque se eu for teorizar aqui, mostrar a teoria, eu não sei se vai dar muito certo Eu escolhi ficar aqui em Drum, a gente só vai poder ficar em Drum, Eneslob, Alabasta, Ilha Inicial, Ilha da Marinha, Air Long e Skypiea Beleza? Então, em uma dessas ilhas deve ter a galera, está participando Wes, Hidro, Chico, Breno, Khan e eu Mano, eu estou nervoso, cara, eu estou nervoso, a mão aqui está tremendo Mas eu não sei se é tremendo de frio ou tremendo Quem é esse? Ué? Flanders, quem é esse homem? Quem é esse homem, velho? Será que tem alguém aqui com o nome que quer? Pera aí Calma aí, calma aí, ah tá, é o Chico Mano, do nada um Flanders, um negócio, cara Bom, eu estou nervoso, como eu disse Minha mão está tremendo, estou com o corpo todo tremendo, mas eu não sei se é frio ou se é a treta, mano Bom, eu não posso sair aqui da ilha, pois é, a minha estratégia não é fora da ilha Tenho que ficar em uma ilha para o lance dar certo Basicamente, galera, resumindo, se eu conseguir, né, eu vou tentar resumir para vocês E já está valendo o PVP, vale lembrar isso A ideia é eu ativar a run, ficar usando o teleporte que tem um cooldown muito baixo, então eu vou desviando dos golpes A estratégia também é fazer o que? Roubar o coração dos amiguinhos Pois é, a estratégia é essa Se eu roubar dois corações, já era, mano, eu levo E não importa se o cara tem hacke de observação ou não A gente leva o coração, depois leva o outro e o cara está morto E bom, antes de prosseguir aqui, eu sei que muita gente está se perguntando onde que eu consegui essa up-up Então, eu vou mostrar para vocês como que aconteceu A minha ideia era pegar a Snow, trocar a gás pela Snow Só que, quando eu fui girar, isso aí aconteceu o que vocês viram Veio a up-up e na hora eu pensei Mano, esse negócio tem o hurt, esse jogo tem essa habilidade mega pelona Então vamos ver se vai dar certo Então, foi assim que eu bolei a estratégia, foi assim que eu consegui a up-up Então, antes de que alguém acuse de, ah, está roubando e não sei o que Está aí, por incrível que pareça Veio de primeira no Gacha E mano, era o destino, era o nosso destino conseguir esse negócio, beleza? Então está aí, safe, tranquilo? Bom, continue agora com o vídeo aí E aquilo, a gente também tem o poder do Haki do Rei Eu estou com medo porque eu sou o cara que está com o Haki do Rei Só que eu tenho muito medo de morrer E, tipo, o cara que tem o Haki do Rei perdeu, tá ligado? Esse é um dos meus maiores medos Mas o que acontece, para a galera entender que se caso eu morra Não vai ser tecnicamente culpado Ó, eu estou vendo um dragão ali, cara Eu estou vendo um dragão ali Aquele dragão é problema O Breno que está de Fênix também é um problema Por quê? Porque eles voam e o Haki do Rei não funciona em quem voa Isso mesmo, o Haki do Rei não funciona em quem voa Então se o cara estiver voando e eu usar o Haki, vai ser perda de tempo Apenas pessoas que não estão em transformação, não estão voando São afetadas pelo Haki Se eu acertar alguém com Haki, sucesso, mano Sucesso, a gente tem a chance de levar Mas se a gente não conseguir acertar E se o cara não tiver... Se o cara tiver com uma fruta voadora Que nem o Chico ali, fedeu, mano Fedeu Eu vou ficar aqui em cima, eu vou ficar na altitude Para a gente poder visualizar tudo Eu não sei se todo mundo tem o Haki do Rei Eu sei que o Chico, ele tem pouco life Se não me engano, ele tem uns 5 mil de life Pelo que vocês falaram Porque a fruta dele pede muito Mas muito Devil Fruit Ó, eu acho que ele está vindo para cá Se ele estiver vindo para cá Não, ele está indo para Skypiea Se ele estiver vindo para cá A parada vai ser o seguinte A gente vai descer Vai ativar a room Ó, está tendo treta ali Está tendo treta ali Aquela ilha ali parece que é... Eu não sei que ilha é essa, mano Não sei que é a ilha essa que ele está Provavelmente deve ser a Alabasta Mas se ele vier para cá, mano A gente vai ter que ativar a room E correr Correr, correr, correr Até ele entrar dentro da room Para a gente poder utilizar O Hush E o Gamma Knife Usar as nossas skills aqui Essa é a única... Essa é a nossa única opção Tá ligado? Eu ia ficar com a fruta do gás Mas, mano A fruta do gás Você tem que ter uma pontaria absurda É complicado E a OP ela é teleguiada, mano A OP ela é teleguiada Então Se a gente conseguir... Ó, eu estou vendo duas pessoas voando ali, mano Estou vendo duas pessoas voando É o Breno ali de Fênix Com certeza E aquele ali É o Chico, mano Ninguém pensou em vir para cá Eu consigo saber certinho Quem é os NPCs aqui E quem não é Beleza? Porque os NPCs estão parados Eu não sei se todo mundo está com Haki Não faço a mínima ideia Mas tá Aquece Aquece Acalma Acalma, mano Eu tenho ansiedade absurda com tudo isso, mano É uma ansiedade monstra O Wes Ele está de Light Light Ele consegue vir aqui bem rápido, mano Ele consegue, tipo Vim muito, muito rápido E a gente tem que tomar cuidado Porque os tiros de Light Podem acabar com o Haki muito rápido E sem Haki a gente é bem vulnerável Meus statuses estão da mesma forma do último Na verdade não é do último episódio Meus statuses estão todos equilibrados aqui Ó O Teu O Khan morreu O Khan mandou um ponto O Khan foi de Base O Khan eu acho que é o Teus É ele mesmo É o Teus O Khan foi de Base Então tem o Wes, Hydro, Breno, Chico e eu Então tem mais quatro pessoas para a gente enfrentar, mano Eu quero que o Chico morra para alguém A única escapatória para mim, né Eu não sei Dizem que a Drago é muito boa Muito de boa de solar Tá ligado? Dizem que a Drago é muito tranquila de solar Eu peço perdão para vocês por estar Parado aqui em Drum Desde o começo do vídeo só falando Mas, mano Se eu for para o mar Não adianta Como é que eu vou ativar uma run no mar Cair na água Tem todo esse risco E se a gente cair Estando em PVP O balto de alguém ali subir Já era Já era A gente perdeu Então, mano A minha estratégia é essa Eu tenho que ficar aqui Escondido Galera tem que me esquecer, mano Galera tem que me esquecer E se para sobrar para um X1 Porque aí no X1 Talvez a gente outra uma cal Ou faz cada um separado mesmo Mas aí a pessoa vem para onde eu estou Eu falo onde eu estou E a nossa estratégia dá certo Beleza? Só não pode ser O Chico O nosso adversário Ok? Só não pode ser ele Porque A comandone dele ataca de muito longe A Drago ataca muito longe E a gente, querendo ou não Tem que estar perto Por quê? Porque a run Ela depende muito Do seu poder Da sua fruta Então Se a gente está com Mil De status Na Opi Opi A nossa run Vai estar de um tamanho Se a gente tiver com 4 mil Vai estar outro Vai estar gigantesco A nossa run Ela está mediana, mano Ela não está muito grande Então a gente tem que Manjar certinho A minha estratégia É abrir ela aqui nesse meio Para eu poder ficar Teletransportando De montanha para montanha De casinha para casinha Não sei se vai alcançar Eu acho que não vai alcançar Mas a estratégia É basicamente essa Para a gente poder ir desviando Dos ataques Ficar safe E nesse tempo Roubar o coração Roubar um ou dois E arregaçar Eu pretendo roubar dois De vez Tentar roubar dois Segurar um e roubar dois Porque aí roubando dois A gente foca em destruir um coração Foca em destruir outro O cara nem vai ver O que aconteceu com ele Agora se a gente roubar um Vai ficar perigoso Porque ele vai se retirar Vai ficar mais safe Então com dois corações A gente leva qualquer um Que tenha dez mil de life E praticamente todo mundo aqui Tem dez mil de life São poucos que estão com mais E se pato tem gente com menos Se a gente roubar um coração do Chico E apertar já era A gente leva ali na hora Temos novidades O Chico foi de base O Chico foi de base Tenso Ele foi de base Então só resta Breno e Hidro Terceiro lugar Talvez seja Talvez já seja nosso Tá ligado Ou o segundo Mas vamos em busca do primeiro lugar Eu tô nervoso aqui A ideia é deixar eles dois tretar E com eles dois tretando É sucesso Mas eu tô com medo De eles estarem em time Por algum motivo Os dois estarem de time Pra me focar Aí vai ser complicado Não posso esquecer do Haki do Rei Eu não sei que fruta o Hidro tá Eu não sei se ele voa Eu não sei qual é a situação Complicado As frutas do chão estão sumindo Meu amigo do céu E eu não sei onde tá mais ninguém Mano Eu tô com muito medo De eles estarem em time Pô Fazer time É sacanagem Fazer time É crueldade Mano 2x1 É mancada É mancada demais Já fica aqui o meu repúdio Só tem nós três aqui E o Breno Sugeriu que vá todo mundo Pra algum lugar Aqui pra ir x1 Eu tô com uma ideia Eu vou tentar falar privado com ele Chamar ele aqui pra drum Porque se a gente for pro meio Pode ser que os dois foquem na gente E a gente caia Então se eu for x1 com ele Tem 50% de chance de eu vencer E 50% de chance dele vencer E daí vai o x1 Com aquele que sobrar Eu acho mais válido Uma pessoa vai ficar safe Né No caso o Hidro vai ficar safe E depois a gente vê Mano Mas eu acho que é melhor fazer isso Porque se vier os dois pra cima de mim A gente tá lascado Então aqui a gente garante Ou o terceiro Ou o segundo Então deixa eu falar com ele aqui Deixa eu falar aqui Vem Drum Eu tô Em drum Mano Chamei pra drum E agora é esperar Ele vir Agora é o momento Se a nossa estratégia Vai dar certo Ou não Agora a parada Vai ficar maluca Eu também não sei Pra onde ele chamou Então Aqui em drum Pelo menos eu tenho um controle melhor Da Da treta Tá vindo Tá vindo Tá vindo É agora o momento Será que a treta vai acontecer agora? Talvez a treta aconteça agora Mano Talvez a treta aconteça agora Vamos descer A estratégia não é ficar aqui em cima A estratégia não é ficar aqui em cima Calma aí Calma aí Ativa a room Ativa Ativamos Perfeito Se entrar na minha room Eu vou roubar seu coração Mano Vai ter Vai ter treta Vai ter treta da boa Vem Vem pro meu room Vem pro room Vem pra room Certo Certo Eita Tentou me acertar Calma aí Ah erramos Erramos O hurt Mas tá Ele também não Ele também não coisou não Vixe Ele tá ficando tipo Na beiradinha Indo e saindo Indo e voltando Indo e voltando Beleza Vamos meter a nossa estratégia aqui Mano Vamos meter a nossa estratégia Vamos meter a nossa estratégia Assim que ele tentar me atacar Mano Eu tento Usar a parada Tem duas pessoas aqui Tem duas pessoas aqui Aí é sacanagem Aí é sacanagem Eu acho Caraca Vai Ah mano Não tô conseguindo acertar o hurt nele Cara Aí tá tenso Ah NPC Não Não me trola NPC Ele vai ficar nessa Entrando Qual foi mano O teleporte Ah não foi Tá Tá perigoso Tá perigoso Calma aí Calma aí Mano Por que que meus ataques Não estão funcionando Direito Cara Cadê ele Ele tá aqui Ele tá aqui Ele tá aqui Ele tá entrando e saindo Mano Ele é malandro Ele é malandro A hurt Tava em cima dele A mira Cara Tá Estratégia Estratégia não tá dando certo Direito Mano Mano O que que eu ataquei Sinceramente O que que eu ataquei Eu não tô sacando O que que eu tô atacando De verdade Ah mano O hurt Tá de sacanagem Comigo O hurt Era pra tá pegando Direitinho Mas não tá Não tá pegando Direitinho Aí tá tenso Quebrou meu haki Ele vai ficar entrando E saindo É uma boa estratégia É uma boa estratégia Mano É uma boa estratégia Pra counterar Pra counterar Calma aí Tamo sem haki ainda Tá Roubamos o coração Já vamos dar uma machucada Nele aqui Matei Matamos Deu certo Deu certo Deu certo Mano Deu certo Ele também tava sem haki Agora a gente tem que tomar cuidado Com o outro lá Mano Agora a gente tem que tomar cuidado Com o hidro Agora a gente tem que tomar cuidado Com ele Eu não sei onde ele tá Deixa eu desativar a room Mano Tá Segundo lugar O primeiro é nosso Primeiro ou segundo lugar É nosso Mano Deu certo a estratégia Deu certo Nossa eu tô Mano Roubando o coração Eu tô aqui tremendo Eu tô tremendo Cara Aí Haki restaurado Haki Restaurado Mano Agora é saber aonde que o hidro tá Que medo irmão Que medo A estratégia deu bom Tava dando ruim Mas deu bom no final Cara Tá Agora é saber onde ele tá Agora é saber onde ele tá É agora hidro É agora É o momento Meu jovem É o momento Primeiro lugar Ou é meu Ou é seu Cadê você Aqui Achei Tá aqui Tá aqui Ativamos o room Usei Haki Mano Por que que não tá funcionando Minha Oh Matamos GG É nossa O primeiro lugar É nosso A estratégia Da op Opinomi Foi Sucesso Veio sem Fruta voadora Tomou Haki Do rei Eu tinha ativado a room Mas por algum motivo Ela sumiu Foi por pouco Se eu não tivesse notado No final Cara Era F total Era F total Mano Total Total Velho E Por desencargo De consciência Nosso status Estava assim 1400 Em fruta E mil Em defesa Caraca Op Eu te amo Opinomi Eu te amo A estratégia De roubar coração E o meu Tava aqui palpitante Cara Primeiro lugar Do King Peace King Legacy É nosso GG Estratégia safe Mas o que que eu falei O melhor ataque É a defesa É isso galera Espero que você tenha gostado Desse vídeo Se você gostou Eu sabe deixe o like E se inscreve Valeu Falou E fui